Talquiagro, o podcast do Cenário RS. Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Talquiagro, podcast do Cenário RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e vou conduzir o nosso bate-papo. Nós estamos gravando da Expo Inter, diretamente da casa do Cenário RS, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. E é aqui, na casa do Cenário RS, que são promovidos painéis Talk Agro, onde especialistas convidados trazem assuntos de relevância para os produtores rurais. No podcast Talk Agro, a gente traz alguns desses convidados para falar sobre temas pertinentes dentro e fora da porteira. O assunto de hoje é a pecuária sustentável, uma pauta bem presente no setor e que exige atenção dos produtores. A gente vai falar sobre práticas que garantam a sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental, como uma consequência desse processo. A gente recebe aqui no estúdio o Davi Teixeira, diretor do Serviço de Inteligência em Agronegócio, o Cia Brasil, e que aqui representa também o Universo Pecuária, movimento que promove esse debate. E a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do episódio. Tudo bem, Davi? Bem-vindo. Tudo bem, Pedro. Amigos do Talquiagro, amigos do Cenário. A gente está trazendo esse conteúdo chamado Pecuária Sustentável. Dividimos hoje um evento com o Danilo Santana, da Embrapa. Somos parceiros de longa data nessa caminhada em prol de encontrar caminhos para a sustentabilidade na pecuária e também como a pecuária se encaixa como uma estratégia de sustentabilidade aos sistemas de produção agropecuária. Então a gente procurou trazer essa pauta porque é uma pauta do momento, apesar da questão das práticas de produção serem algo que ao longo dos anos e décadas a pesquisa científica já vem fomentando, neste momento o mundo pauta isso em função de mudança climática, em função de emissões de gases, em função de pegada de carbono e tudo mais. E o setor pecuário está diretamente no centro deste furacão. E ele precisa encontrar os seus argumentos, a sua difusão tecnológica e colocar isso para fora como forma de disseminar conhecimento e argumento técnico e aplicado também. Perfeito. É para isso que a gente está aqui. Como o Davi falou, quem está com a gente é o Danilo Santana, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Bem-vindo, Danilo. Vamos falar então um pouquinho sobre a pecuária e a pecuária com essa pegada da sustentabilidade. É isso aí. Olá, Pedro, ouvintes do Senar, do Talk Agro, Davi. É um tema realmente quente, é um tema que o mundo discute, não é uma coisa só nossa. E, realmente, como o Davi falou, a gente precisa responder a narrativas, enfim, informações que, vamos dizer assim, talvez não tenham correspondência com a realidade, muitas vezes. Isso afeta o comportamento da alimentação das pessoas, no mundo afora, enfim, em nome de buscar um planeta melhor, mas, na verdade, aquilo que nós, no mundo, enxergamos hoje como sendo algo prejudicial, que é essa atividade pecuária, na verdade, é uma das partes muito importantes, um dos elementos que compõem a própria solução desses problemas. E aí, a discussão do tema, então, em torno da pecuária e a sustentabilidade, o que está relacionado com essa sustentabilidade dentro dessa atividade pecuária e dentro das propriedades rurais que têm diferentes atividades de produção de alimentos. Pois é, vamos começar falando sobre a questão sustentável enquanto negócio. Eu acompanhei também o painel e, muito interessante, a reflexão que vocês trouxeram e os produtores se engajaram também, e representantes de entidades, nessa reflexão sobre o quanto a gente ainda pode ou precisa melhorar o trabalho de gestão do negócio da pecuária. Davi, fala um pouquinho para a gente sobre alguns passos que podem ajudar o produtor nesse sentido. Sim, a gente procurou trazer um pouco dessa questão de como organizar o processo produtivo dentro da porteira, como a gente chama, dentro da propriedade rural, trazendo quatro, cinco pontos que a gente julga essenciais para esse processo de colocar cada negócio agropecuário na esteira da sustentabilidade, na esteira, no caminho correto da produção sustentável que o mundo tanto quer e que parte do princípio de ser bom para o próprio negócio do produtor. Essa é a essência. Se o negócio estiver bem organizado, planejado, gerenciado para eficiência produtiva e econômica, naturalmente se estará conduzindo a um sistema de produção sustentável aos olhos das outras pegadas que o mundo deseja e exige já hoje de qualquer alimento gerado no campo, qualquer serviço gerado no campo, como fruto de cuidar do planeta, como disse o Danilo aqui. Então, eu procurei bater muito numa tecla que eu coloquei no meu ponto 1, que são as pastagens. O Brasil é hoje o segundo maior produtor de carne do mundo, o maior exportador, o primeiro lugar na exportação de carne do mundo. Está transitando sempre entre os top 2, top 3 em produção e comercialização e exportação nos últimos 10, 20 anos. E mais de 90% dessa produção é feita com base nas pastagens. Nós somos um país da produção pastoria, um país continental, um território gigante coberto por pastagens. Diga-se de passagem, todo este universo representa apenas 34% do nosso território, onde a agropecuária se debruça. Nós temos ainda 66% do nosso território mantido com vegetação natural, coberta por vegetação natural, florestas, áreas ainda mais intactas e conservadas, dentro dos seis biomas. Claro que a Amazônia está cobrindo isso com mais floresta nativa, mas isso vai para o Cerrado, vai para a Catinga e vem até o Pampa. E isso é muito importante que a gente fale. Mas dentro das propriedades, o componente principal, que é o divisor de águas, eu diria assim, entre estar fazendo a coisa para o lado da sustentabilidade ou nem tanto, são os pastos. Eles são o que significa um sistema de produção estar sendo amigo do meio ambiente, de nós mesmos, como seres humanos, os vários do planeta, ou nem tanto. E isso exatamente, aquelas práticas, aquilo que conduz o sistema para a eficiência produtiva e econômica, é exatamente o mesmo caminho que coloca o sistema no caminho da sustentabilidade ambiental. Essa convergência de propósitos, nós temos a felicidade de ter isso exatamente nessa atividade pecuária e da forma como a gente faz. A forma que eu quero dizer é isso que o David falou, uma pecuária baseada em sistemas pastoris, com ou sem a lavoura circulando. E é muito importante a gente pontuar essa grande diferença entre sistemas pastoris e o que a gente vai discutir aqui, os efeitos que essa pecuária provoca, benéficos, eles são relativos a sistemas pastoris, não a sistemas de produção mais intensiva, como confinamentos. E aí tem outras implicações, sem entrar no mérito disso, mas... É importante esse recorte. É o ato daquele ruminante, daquele animal que pasta, aquele pasto, aquele alimento que veio da energia solar, que produz uma biomassa, onde vários elementos da cadeia trófica, vamos dizer assim, da cadeia alimentar do planeta, inclusive nós, dependem desse ruminante para transformar um alimento que essa cadeia não consegue consumir em algo de alto valor biológico para a nutrição de toda a cadeia alimentar que depende disso, inclusive nós, do ponto de vista de saúde, de dependência, por exemplo, ruminantes fazem parte do ciclo do planeta há milhares de anos, e nós viemos trocando os ruminantes, mas a população de ruminantes vem mais ou menos estável ao longo de milhares de anos, e isso faz parte de um ciclo, por exemplo, o Davi falou em emissões, e a gente discute muito emissões, e aí um viés da discussão, que eu acho importante a gente deixar claro, isso é só um pedacinho da história. É como se a gente pegasse um quadro e olhasse um cantinho dele, a parte que interessa, sei lá a quem, mas o fato é que emissões é só um vetor, nós temos as remoções que o setor agropecuário é o único que pode fazer. E pode fazer através dos pastos. Exatamente. Se a gente fizesse uma comparação assim, como se qualquer indústria, qualquer chaminé de uma indústria, qualquer cano de descarga de um carro, uma moto, se a gente comparasse um animal com uma máquina, de produzir alguma coisa, todo maquinário tem essas emissões, ele emite poluentes, os chamados gases de efeito estufa, como a vaca, o boi, eles são, de certa forma, até massacrados por serem emissores. Mas o que a gente precisa contar, que é a outra parte da história, como disse o Danilo, é que justamente o ambiente onde eles produzem, que é aquela cobertura verde povoada por diferentes espécies de pastagens, e graças a Deus nós temos no Brasil uma condição tropical ou subtropical, que é aqui no sul, de ter este pasto verde circulando nas áreas o ano inteiro, 365 dias do ano, diferente da União Europeia, que tem neve em alguns momentos, ou nos Estados Unidos, ou a Rússia, ou outros lugares, ou secos, ou desertos. Nós temos aqui um país em que a gente consegue ter ele verde. O que significa ter ele verde? Fotossíntese, que no seu ciclo natural, que aprendemos lá na escola, no ensino primário, a fotossíntese é aquela coisinha que as folhas, com radiação solar, água que está no solo, e a temperatura interceptam essa radiação, e pegam esses, sequestram esses poluentes que estão na atmosfera, que é o CO2 e os seus adjacentes, e traz para o solo e libera oxigênio, é o fluxo da planta. E isso nós temos condição aqui de fazer com que este balanço entre que os rebanhos estão emitindo de gases, para transformar pasto em carne ou leite, seja menos do que a capacidade destes pastos de remover da atmosfera e sequestrar isso no solo. Mas esse pasto, permita, esse pasto, vamos dizer assim, catalisado pela ação do pastejo do ruminante. É diferente o pasto que está lá como cobertura, simplesmente. Um pasto que é só cobertura não faz isso, por aí a importância da pecuária. Tinge um platô e para. Ele para, mas o ruminante promove contínuos ciclos de crescimento, cresce e corta, cresce e corta, literalmente isso, e isso faz com que haja uma produção muito maior, esse processo de fotossíntese gere uma biomassa muito maior, e ao longo desses ciclos, boa parte desse, vamos falar do carbono, mas tem outros, mas o carbono que cicla nesse processo, cada vez que ocorre um ciclo desse, parte desse carbono fica retido no solo, na forma de matéria orgânica. Então é essa grande remoção que o ruminante promove ao executar esse ato de pastejo. Então isso para a gente balizar a nossa discussão de sustentabilidade é fundamental o entendimento, que é basicamente o entendimento da biologia da fotossíntese, da biologia do ciclo do carbono, do entendimento do ciclo do carbono, como é que é no planeta, e de entender uma coisa que é basicamente a grande discussão hoje, na verdade, tem a ver com a matriz energética que o mundo tem. Vocês imaginem o seguinte, esse carbono que faz parte de vários compartimentos no planeta, a atmosfera, a biomassa que está sobre a crosta terrestre, os solos, os oceanos que têm uma quantidade grande, o subsolo, que é onde está o petróleo, carvão, gás natural, enfim, os combustíveis fósseis. Vocês imaginem o seguinte, o combustível fóssil está armazenado no subsolo e está lá inerte, digamos assim, perante a atmosfera do planeta, a não ser quando tem erupção vulcânica ou outras coisas, sei lá. Tem via de ré. Mas a princípio está lá. Nós estamos tirando esse combustível lá e colocando ele para a atmosfera. Ele não faz parte desse ciclo que a gente chama de carbono biogênico, é um ciclo natural que se é retroalimento. Então, essa emissão de metano, que o carbono também está contido nessa molécula do metano, que depois se transforma em CO2 na atmosfera, num prazo até curto, ele volta da atmosfera através da planta e fotossíntese, volta para o solo ou via alimentação dos animais, e volta de novo para o mesmo lugar. Quer dizer, ele volta para o mesmo lugar de que ele veio, ou de um reservatório ou de outro. Quer dizer, é um ciclo que está ali, não se alterou esse estoque. Agora, quando eu acrescento carbono que não faz parte disso, que está enterrado lá, aí é diferente. Bom, então essa distinção é muito importante. Agora, quando o bovino acelera esse ciclo de deposição do carbono no solo, onde o solo é o segundo maior reservatório de carbono do planeta, só perde para os oceanos, que é disparado o maior, e os outros dois reservatórios, que é a atmosfera e a biomassa, somados, não tem o carbono que o solo tem. Olhem só o tamanho da coisa que está na nossa mão para gerenciar. Agora, a nossa discussão hoje sobre sustentabilidade, que tem a ver com a propriedade rural, é aí que está o link dessa história toda. Claro que a gente discute e tem que argumentar, e discutir essa questão das emissões, mas a gente pode olhar o outro lado de trabalhar para emitir menos e sequestrar mais. As outras atividades só podem tentar emitir menos, mas não sequestrar, as outras que não agropecuária. E especialmente a atividade pecuária, que faz isso, como o Davi falou, através das pastagens manejadas. O animal emite, o solo emite. Cada vez que a gente emite carbono, ou seja, do animal pela erotação, ou isso na forma dos gases, como o metano mesmo, que o animal emite, ou o próprio CO2 emitido do sistema solo, na verdade, dependendo do que eu fizer, como prática de manejo, e dependendo da condução que eu tenho do sistema de produção, eu posso manipular para emitir mais ou emitir menos, ou reter mais. E quando eu faço essa retenção maior, na verdade, o maior impacto que o produtor vai ter é na melhoria e na eficiência do seu sistema de produção, é em melhorar o seu solo. Esse carbono que não é emitido e que fica no solo, ele vai contar para aumentar a matéria orgânica, que é uma coisa que todo mundo entende. Afinal, amei a matéria orgânica do solo. É uma imagem que tem hoje na cabeça das pessoas, assim, isso é bom, isso realmente é uma coisa legal. Então, a gente até pode ganhar, e vamos trabalhando para isso, crédito de carbono, pagamento de serviços ambientais, mas o grande ganho mesmo é que, ao fazer isso, é na eficiência de produção. É na melhoria da qualidade do seu sistema, isso reflete em redução de custo, em mais renda. E que, na mesma área, a capacidade do solo de produzir um pasto e comportar mais animais, mais lotação, ganhando mais peso em menos hectares, ou seja, para cada quilo de carne produzido, estejamos consumindo menos recursos naturais. Esta eficiência vai colocar um negócio agropecuário no trilho, na esteira da produção sustentável. Aí temos toda ferramental e arcabouço de conhecimento técnico, científico, e já comprovado em nível de fazenda, em nível de propriedade rural, que talvez aqui a discussão até que a gente tem centrado esforços a partir de agora é como distribuir, capilarizar, tornar isso algo que, pegando o Rio Grande do Sul como uma fazenda, por exemplo, uma estância, como fazer isso ganhar a massificação que precisa. O conhecimento está aí, porque a tecnologia está aí também para estar junto com o conhecimento tecnológico, eu digo na TI mesmo, na tecnologia, a automatização, os processos, a gestão hoje, os softwares, os aplicativos, os drones, as coisas estão tão prontas, hoje o agro é tão evoluído nisso, ele é tão evoluído, tudo está aqui, o Brasil tem exatamente as condições climáticas, os solos, as condições pluviométricas também, tem isso aí, tem uma indústria forte também para abastecer de insumos isso, tem os processos já que a ciência a cada dia mostra, tem materiais genéticos, tanto vegetais quanto animais, para oportunizar tudo isso. Então, na verdade, hoje nós precisamos muito mais de adoção de tudo que está disponível, do que propriamente de gerar mais, a pesquisa nunca para, foi uma frase do Danilo hoje, falando no Talk Agro, mas assim ó, a pesquisa poderia até se dar o luxo de parar por alguns anos que o que está disponível, claro que isso não tem como acontecer, a pesquisa é uma coisa que tem que estar sempre na frente, décadas na frente. Para que quando se resolva o doutor, já se adote lá na frente, mas o ideal seria acompanhar, como se eu dissesse para um pesquisador deste nível aqui, como é o Danilo, para de pesquisar, para de te dar o trabalho de pesquisar, e concentra a tua energia em difundir e fazer o que está ali neste conhecimento ser adotado por mais propriedades rurais, que hoje no Rio Grande do Sul são 260 mil empreendedores rurais, de pecuária, na sua grande maioria. Pois é, o Talk Agro está aqui justamente para incentivar essa adoção, trazer esse conteúdo, traduzir, não traduzir para que seja compreendido, mas traduzir para mostrar o potencial que isso tem de gerar produtividade mesmo, ou seja, produzir mais dentro daquele pedaço de terra. Onde é que está o pulo do gato para o produtor que está nos assistindo, que está nos acompanhando, ele adotar, ele resolver? Porque a gente falou, inclusive vocês falaram no painel, do ganho econômico mesmo, como negócio, ou seja, ganha-ganha. Ele quer incrementar esse negócio. Exato. O primeiro grande motivo é esse. Eu vou falar motivos e depois a estratégia, pelo menos como a gente vê, o Davi, porque esse tema realmente é muito sensível. A gente precisa fazer com que esse conhecimento aconteça lá na ponta, seja usado, produza os benefícios, materialize. Bueno, tem muita gente, claro, fazendo isso, mas a gente quando fala na média, a média adota muito pouco. Tem que impactar os números do território. Exatamente. É claro que esses puxadores da ponta são exemplos que fazem parte inclusive da estratégia. Cases. São cases, claro. Agora, o primeiro ponto para motivar é o produtor, claro que uma palestra ajuda, motiva, lê e tal, mas ter o entendimento assim, bom, se isso é verdade, existe um caminho viável, especialmente aqui no sul do país, como um dos melhores lugares do mundo para fazer esse tipo de produção, o Davi tem citado também isso, não só pelo tempo que a gente tem a disposição para fazer isso, cada dia conta, na Embrapa a gente tem falado a ideia dos 365 dias, é justamente para dar essa conotação, cada dia importa e vamos aproveitar cada dia, porque cada dia é uma oportunidade de melhorar o sistema, de produzir mais renda, de realmente fazer um sistema que deixe mais dinheiro para o produtor. em última análise e que ao mesmo tempo melhore todo o entorno, o ambiente, mais emprego, gerar mais renda significa também distribuir mais emprego, enfim. Então, essa atividade, primeiro ponto, ela desde que tratada adequadamente, gera sim uma renda compatível com qualquer atividade agrícola. Isso, então primeiro ponto que poderia estimular. Segundo ponto, que foi, tem sido um tema do tal que agro, que a gente se propôs a discutir. E até eu vou intensificar um pouco ao longo do tempo agora essa fala, vamos dizer assim, justamente na abordagem de dizer o seguinte, quando a gente vai e fala dos sistemas integrados, então a pecuária tem, hoje em dia a gente está buscando espaço frente à evolução da lavoura aqui no sul, e o verão, onde é que fica essa pecuária, porque a lavoura se expandiu muito, enfim. Bom, e a gente fica nessa de achar um espacinho para a pecuária ali onde dá, desde que não atrapalhe a agricultura. É uma coisa meio, sendo bem simplista. Mas a verdade é que não só ela pode produzir renda, então, portanto, dividir a área no seu uso, a gente redimensionar o sistema de produção, dando mais espaço, inclusive no verão e não só no inverno, para essa pecuária. É disso que nós estamos falando, é ter pecuária o ano inteiro em todas as áreas, claro, um sistema que vai rodando ao longo do tempo. e que quem mais se beneficia dessa atividade pecuária que vai rodar lá é a lavoura. Então, a lavoura, mais do que simplesmente uma outra atividade a diversificar o sistema e o negócio, mais ovos na cesta, divisão de... Quer dizer, isso representa reduzir risco, uma série de coisas, qualquer negócio de qualquer natureza, mas essa lavoura para ter sustentabilidade, daí a ideia é que a pecuária como estratégia para a sustentabilidade de todo o sistema de produção. Leia-se da própria lavoura de soja, de arroz, de milho. E isso não vale só para o Pampa aqui, isso vale para qualquer lugar do mundo. Só que aqui nós temos uma condição ambiental que nos possibilita fazer isso melhor do que em qualquer outro lugar do mundo, por incrível que pareça. A condição deve criar um mosaico tão diversificado de coisas, de verão e inverno, de anuais, perenes, grãos... E isso é a natureza funcionando. A natureza é diversa. O funcionamento pressupõe diversidade. Então é isso que a gente tem aqui. Poucos lugares tem essa possibilidade de tanta diversidade de mistura de coisas. Então, essa lavoura precisa dessa pecuária para melhorar o solo, para reduzir o custo, para reduzir a dependência de insumos, para ter lavouras mais sadias, com menos plantas invasoras, consequentemente, um menor uso dos químicos para controle das plantas invasoras. Vai se usar no que precisa, mas o que precisa vai ser diminuído exatamente pela ação desse ruminante que está lá dentro do sistema. Então, esses são os motivos. Agora, a estratégia, só para fechar a ideia que o Davi colocou. Então, a primeira coisa, e já a gente tem discutido, é a atitude. E decompondo essas atitudes, eu não consigo enxergar outra coisa senão massificar para o produtor assistência técnica de qualidade com gente capacitada. E aí entra o papel, a CIA está nessa frente em parceria junto com a Embrava, a gente está juntando o que a gente vem chamando de um grande programa de interação técnica. O SENAR com a TEG, o SENAR com a TEG, exatamente. O que dá mais capitalidade ao processo, que já tem de milhares. É assistência técnica de toda a natureza. A EMATER, as cooperativas, os técnicos privados, quer dizer, cada público vai ter... Agora, fundamentalmente, tudo isso que a gente vem falando... Ficar o conceito e o direcionamento. O assessor técnico é o cara que vai estar lá junto com o produtor e a gente. Então, a atitude do produtor, eu quero um bom técnico. E se não der na primeira, vai na segunda, vai na terceira, mas não desiste dessa ideia. Porque é ele, assim como qualquer empresa de qualquer outro ramo que tem o seu engenheiro, o seu projetista, o seu contabilista, as especialidades. Nós temos uma fábrica ali e que tem que ter os seus engenheiros, os seus arquitetos, o seu pessoal que toca o chão da fábrica e ajuda o produtor a fazer. O produtor sozinho dificilmente vai fazer isso. comentar hoje que não vê mais um sem o outro. Então, quer dizer, essa integração... Eu iniciei lá pelas pastagens, aí passei por itens de gestão ali, gestão técnica, gestão dos processos, gestão financeira e encerrei com a integração lavoura-pecuária justamente por isso. Eu vejo assim, essa questão de a oportunidade de criar sistemas com diversificação, que a nossa posição geográfica no globo permite, a condição subtropical, como a gente chama, ela é um ponto para as pastagens que é impressionante a capacidade. Por exemplo, o Brasil tropical, como a gente chama, que é do Paraná para cima, ele tem lá chuva toda primavera e verão, a estação das águas, que é o que a gente chama, produz pasto absurdamente, mas depois eles têm seis meses que não cai uma gota de chuva. Esse é o Brasil tropical, é como a Europa que passa embaixo de neve uma boa parte do ano, é como parte dos Estados Unidos, que também é um grande produtor, mas que tem que confinar os seus rebanhos para produzir bastante carne, mas aí naquele sistema que está mais emitindo do que removendo ou sequestrando os gases poluentes. O nosso sistema, ele consegue fazer isso, então esse é um exemplo. E a própria qualidade da carne também é diferente. Não, e aí que ia chegar, o sul do Brasil, então ele consegue, os pastos que o Brasil central consegue ter no verão se adaptam aqui, mas os pastos que a gente tem aqui adaptados no inverno não conseguem estar lá, porque lá não chove. Então é só aqui, né? Então é só aqui. Essa história do pasto 365 dias do ano, o pasto 365, que é o projeto da Embrapa, é uma particularidade de poucos lugares do mundo. e dentre esses poucos lugares do mundo está aqui, o sul do Brasil. Com essa possibilidade de fazer isso. Então esse é um ponto. E a integração, lavoura-pecuária, pensando assim, que tudo tem que iniciar de alguma forma e que tem que puxar dinheiro do bolso para investir, que outro vai ir no agente financeiro buscar crédito, outro vai ter que ter um lastro de algum lugar. Claro que a gente às vezes acha isso dentro do próprio sistema pecuário e dá para fazer gradativamente, mas a integração, a conexão da agricultura e da pecuária, o know-how agrícola, o crédito que o agricultor já toma no banco e já tem um parque de máquinas, ele já tem a granja, como a gente diz, que a equipe de trabalho dele com o know-how agrícola de implantar uma lavoura... Sim, porque esses pastos são tratados como qualquer lavoura. Deveriam, pelo menos. Deveriam, então esse know-how, que é o que ele está falando, é o que serve. O agricultor pode entregar isso tudo para um negócio pecuário e o negócio pecuário usufruir, então, deste know-how agrícola e entregar para a lavoura, para o seu parceiro agrícola, isso tudo que o Danilo está tentando dizer, que é o gado, o animal, o ruminante, através do seu processo de aceleração e quando ele falou em ciclo, que era aquela questão do carbono ali, também tem a questão de acelerar não só fazendo uma pastagem produzir mais, porque está cortando e crescendo, cortando e crescendo através do pastoreio, como também a própria questão das fezes e urina, que o animal, na verdade, ele não extrai do sistema os nutrientes que ele usa, ele cicla, recicla, usa, devolve e quando sai uma carga de boi gordo no caminhão, aquilo lá é água, carbono e alguns nutrientes, a grande carga de nutrientes voltou para o sistema e acelerou, adubou o sistema de uma maneira mais acelerada. Davi, me permita só nesse gancho, que a gente vai falar tanta coisa, mas só para complementar. Pegamos 30 minutos, estou enxergando lá. Então já foi. Já está. Tenho a vontade. Hoje, só para citar um exemplo da importância desse ponto que o Davi falou, não é só o corte e cresce, realmente, o animal introduz uma diversidade de outros alimentos aonde o solo que é vivo, porque tem uma biota enorme e inclusive pouco conhecida, mas é enorme, bichinhos, micro-organismos, cascudos, enfim, insetos, uma série de animais que se alimentam dessa comida. E quando a gente introduz o animal, esse esterco, a urina, o pisoteio, a própria saliva do animal introduz uma diversidade de dieta também para essa biota. Então hoje a gente está acostumado a discutir bastante os bioinsumos e inserir produtos biológicos no solo para melhorar e claro, isso é maravilhoso, mas o grande ponto é que o animal cria um ambiente, uma espécie de meio de cultivo nutritivo para uma diversidade enorme, é ele o grande promotor dessa diversidade inclusive da biota que é quem faz essa construção da fertilidade. O Centro-Oeste tem uma cadeia forrageira baseada em duas espécies praticamente e a gente só vai mudando a cultivar e isso é uma dieta a pasto, ok, mas de longe é uma dieta diversa e diversificada como o que nós temos aqui no sul desse cone sul da América. Então isso induz não só uma melhoria na qualidade do solo numa escala extremamente absurda em tempo, em velocidade, em magnitude, como de fato gera também consequentemente produtos que vão alimentar o homem e toda a cadeia como carne e leite com uma qualidade totalmente diferente. Uma coisa importante falou dessa diversidade, vou voltar no tema, falei que as espécies lá de cima, essas braquiárias, esses pânicos do Brasil central, eles se adaptam aqui e nós ainda temos as de inverno aqui, o azevenha, aveia, que se adaptam aqui e não se adaptam lá por questão de temperatura e falta de chuva e tal e nós ainda temos aqui os campos nativos para falar em diversidade que o nosso mosaico é tão rico como a base de alimentação dos rebanhos que os nossos campos nativos que ainda ocupam aí 30, 35, 40% do nosso território gaúcho, eles têm por si, além da mesma capacidade de sequestrar carbono, de estocar no solo, de fazer todo este processo, uma biodiversidade riquíssima em espécies diferentes com ciclos biogeoquímicos diferentes ali, tramitando, dando equilíbrio para um ambiente além das áreas agricultadas, então os campos nativos ainda são um recurso muito importante para falar em pecuária de Rio Grande do Sul, com uma riqueza de biodiversidade que provavelmente nem o Pantanal não tem, eu estou querendo por lá agora, mas que as pastagens são braquiárias também. Tem limitações, tem uma riqueza nativa lá, mas a riqueza que nós temos aqui é realmente muito, muito grande. É vocacional mesmo. É vocacional. O Pantanal é um bioma pequeno também, assim como o Pampa. Tem a vocação também da pecuária. Tem a vocação de pecuária, mas ele tem uma grife muito maior, ele tem uma grife que o Pampa talvez nem tenha aos olhos da nação, como tem o Pantanal, que depois da Amazônia, acho que para falar em natureza no Brasil você fala em Pantanal. Exatamente. E a gente tem aqui então as armas para jogar, para enfrentar essa guerra aí. A gente precisa fazer, aí entra essa comunicação toda para, vamos dizer assim, traduzir de uma forma cada vez mais mastigada lá para a ponta, lá para o consumidor, para o produtor também, mas o consumidor no final das contas entender isso e realmente entender que essa cadeia tem valor e priorizar o consumo desses produtos. A gente está encaminhando já para o fim da nossa conversa, mas antes eu quero ouvir você sobre um sistema que apareceu hoje lá e que confesso que há algum tempo eu não ouvia sobre, assim, precisa falar muito como em outrora, Rio Grande do Sul tem até um pioneirismo aí no Noroeste ali do Estado que é o plantio direto. Acho que foi o Danilo até que trouxe esse tema sobre a importância da gente retomar esse sistema e o porquê dele ser tão adaptável a esse sistema integrado e tudo mais. O que a gente precisa falar sobre o plantio direto hoje para o plantio direto? Verdade, simplesmente assim, tem que retomar, isso não é novo, na verdade a gente fala em sistema plantio direto porque não é simplesmente só não virar o solo, não usar a grávida. Existem princípios de rotação de cultura, de construção da fertilidade do solo, enfim, que estão inseridos dentro dessa ideia e tudo isso que a gente está falando, vamos dizer assim, na sua base para acontecer precisa dessa estruturação do solo, desse não revolvimento do solo, além de economizar combustível, trator, potência de máquina, mão de obra, que são operações caras e demoradas, vamos dizer assim, ao não revirar o solo, ao não deixar o solo descoberto, nós criamos condições para que toda essa biota, toda essa estrutura de solo, de canais que o solo tem, que a gente chama de bioporos, que é por onde passa a área, a água, é por onde as raízes vão se aprofundar, aonde a soja vai buscar água lá no fundo, que ela sozinha não vai conseguir fazer isso, então por isso que a gente precisa dessas pastagens para construir esses canais, nós precisamos então retomar isso, porque o berço aqui no sul do país, os templos de direto veio aqui no sul do país desde a década de 70 e tal, enfim, mas por várias razões e a gente andando por aí, a gente precisa em muitas situações repensar o sistema de plantio direto que as pessoas estão fazendo, muitas vezes por questões comerciais, a rotação de culturas que pressupõe esse sistema, por exemplo, no Planalto, o milho, por conta de questões de mercado, ele tem deixado de ser plantado muitas vezes, o Centro-Oeste hoje tem uma safrinha que não é mais safrinha, é a safra já, mas enfim, o fato é que aquela planta de milho, ela precisa circular, a soja precisa daquela planta de milho para ser uma boa lavoura, então não adianta ficar plantando soja no mesmo lugar sempre, isso vai contra a ideia do sistema de plantio direto, enfim, a correção química e isso tudo, por exemplo, dentro do programa do Açafras, onde o Senar então viabiliza e junta as entidades todas, do qual a Embrapa também faz parte junto com outras entidades, a CIA vem se agregando nisso também, toda a tag do Senar está envolvido, um dos eixos que a gente vem trabalhando dentro desse programa é o sistema de plantio direto, a diversificação cada vez mais forte e aí entra também um patamar acima que quando o sistema de plantio direto foi pensado, o animal, não se tinha essa perspectiva da presença do animal e o efeito do animal nesse sistema, de lá para cá houveram várias pesquisas, enfim, mas hoje a gente sabe e aí um outro patamar onde o animal acelera tudo isso que o plantio direto já falava e aquilo que levava vários anos termina levando a metade do tempo acúmulo de carbono em velocidades maiores, em quantidades maiores, controles diversos que vão beneficiar a lavoura, então esse processo que na Embrapa do Pasto 365 nós evoluímos por uma visão de sistema onde a gente está chamando a luz de tudo isso que a gente está vendo, a luz do que acontece em cada metro quadrado do sistema a cada dia, quer dizer, a propriedade inteira, cada cantinho receber atenção da gestão da propriedade no espaço e no tempo para ver o que eu posso fazer para manter, por exemplo, um sistema sempre verde e a isso a gente vem chamando de um sistema integrado 365 para dar alguma coisa em que diz o seguinte, não é nem mais evoluindo do sistema plantio direto cobertura de palha, não, é cobertura verde, é dinâmica, é planta viva uma na outra, a gente leva o gado pastando até a entrada da plantadeira que vai plantar uma soja ou um arroz, coisas desse tipo, a gente viu imagens hoje, literalmente isso, colher e semear, plantar e colher, colher e semear, quando a gente está colhendo uma lavoura já tem outra coisa crescendo embaixo dela, para o solo manter-se coberto, então o que nós estamos fazendo na verdade, nada de novo, nós só estamos traduzindo conceitos antigos da natureza, do funcionamento da natureza e copiando nesse sistema integrado 365, copiando o funcionamento da natureza nos seus processos básicos para os sistemas cultivados de produção de alimentos para aproximar eles um pouco mais do funcionamento da natureza. só para o campo nativo que eu usei como exemplo, se parar para prestar atenção nele, ele tem ali 50, 100, 200 espécies diferentes de plantas em um metro quadrado, ou seja assim, dependendo da região, ali sempre tem plantas que estão encerrando o seu ciclo e outras que estão brotando, iniciando um ciclo, porque uma é de verão, outra é de outono, outra é de primavera, outra é de inverno, uma é leguminosa, outra é gramínea, uma é anual, outra é perene, uma tem raiz de 2 metros, outra é um sistema radicular mais superficial. É um sistema em equilíbrio, para nós passar o casco do cavalo ou a bota lá caminhando é sempre o campo, parece que ele é sempre igual, na verdade, vários processos estão acontecendo numa dinâmica incrível ali que provê equilíbrio ao sistema, contra invasoras, contra uma grande praga, contra que um monocultivo está no risco de alguma cigarrinha, da pastagem, ou não sei o que, não sei o que, uma catástrofe, colocar tudo a perder, por isso que a agricultura ela corre mais riscos, e a gente tem essa oportunidade. Eu encerraria, Pedro, essa questão do plantio direto, encerraria, e dos sistemas integrados, dizendo assim, como se a gente imagina o planeta, imagine que 2 terços ou 3 quartos é água, os oceanos, e ali as profundezas, são os maiores sumidores de carbono, as algas, estão estocando ali o que está circulando na atmosfera de poluente. Pois bem, deixamos isso de lado, eles fazem o trabalho deles. Vamos pensar na superfície terrestre, no mapa mundo, ali, nos continentes, tá? O grande impacto de fazer a agropecuária sustentável, mais ou menos sustentável, resumidamente, é tudo o que a gente faz nas áreas de produção, tudo que a gente faz acontecer 50 centímetros para cima e 50 centímetros para baixo daquilo que a gente está enxergando. Então pega um metro, um metro e meio por aí, claro, poderia ir mais para cima ou para baixo, mas vamos pegar esse um metro, meio para cima, meio para baixo, o que a gente está fazendo de bom e de ruim para cima e para baixo, né, com raízes, com fixação de carbono, com ciclagem de nutrientes, colhendo e semeando, mantendo o solo vivo, dinâmica de uma espécie, é o que define este um metro, pega todo o planeta e faz a volta assim para que se eu tiver só um metro, para cima e para baixo do nosso chão que está definindo nas áreas de produção agropecuária se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Dentro de cada potreiro, invernado de uma fazenda, talhão de plantação, dentro da fazenda como um todo, dentro do somatório das fazendas de um município ou de uma região, dentro de um estado, dentro de um país, dentro de um continente ou dentro do planeta Terra. Dando escala a tudo isso. Nas suas devidas escalas, todo o trabalho do formigueiro que somos, como seres humanos, se estivermos trabalhando bem, como as formigas trabalham, organizadamente, fazendo a coisa certa, a gente vai dar O planeta vai estar em equilíbrio, vai ajudar muito em manter o equilíbrio do próprio planeta. Claro, tem outras questões que a gente tem que discutir a matriz energética. Aliás, o Brasil, nesse ponto, tem 80 e poucos por cento da sua matriz energética derivada de energias renováveis. Olhem bem as fortalezas que nós temos. E só batem na agropecuária, mas todas as emissões do Brasil, somadas, elas não dão 3% das emissões mundiais. E sendo que aí se fala que a grande maioria vem da agropecuária, considerando aquilo tudo que nós falamos, que só olham a emissão, mas tem que olhar o balanço, mas olhando só isso, é só 75% que se fala da agropecuária, e aí tem desmatamento, outras questões aí, mas porque a nossa matriz energética ela é renovável. Então, proporcionalmente, aquilo parece um número grande, mas na verdade, então essas coisas têm que ficar claras. Então, esse grande processo que na verdade a gente está avançando, e aí na parceria, a CIA hoje é uma parceira, o SENAR tem sido extremamente agregador, eu diria, como nesse programa que a gente vem chamando aí do Duas Safras, o Universo Pecuário, inclusive, já tem todo ano, tem uma das etapas do Duas Safras, é dentro do evento do Universo Pecuário. Então, a nossa tarefa em melhorar os sistemas de produção de alimentos, na verdade, é olhar para a natureza, como é que a natureza funciona, e copiar. mesmo que de uma forma reducionista, em vez de ter 20, 30, 50 espécies por metro quadrado, como por exemplo no nosso campo, se a gente tiver 3, 4, 5 espécies que se complementam, nós já estamos cumprindo esses papéis de uma forma muito, muito impactante. Então, essa cópia da natureza, esse sistema sempre verde que a gente chama, que na verdade, esse olhar a cada dia, a cada metro quadrado, em outras palavras, é pegar o que a gente aprendeu lá na biologia eu sou do tempo do segundo grau ainda, eu demoro para pensar em ensino médio, em que a gente aprendeu lá sobre fotossíntese, na verdade, a nossa missão tem sido, em última análise, maximizar os processos de fotossíntese a cada dia do ano, durante todos os 365 dias do ano, em cada pedacinho, em cada metro quadrado do sistema de produção. A gente olhando isso e botando a gestão dos sistemas com esse olhar, você começa a tomar decisões e aí o que nós estamos fazendo? Os processos para o produtor, para entregar para o produtor, para ele fazer isso, é que a gente está sistematizando isso, esse conhecimento antigo, essa cópia, através de processos, de cultivares melhores, de animais também geneticamente melhores, de manejos dos pastos melhores, enfim, de uma série de coisas e a esse, vamos dizer assim, sistema sempre vivo, sempre verde, que a gente tem chamado, então, essa integração, 365 dias, aonde esse ruminante, esse animal, que tão, hoje em dia, mal falado é, ocupa um protagonismo absolutamente fundamental para promover esses eventos de uma forma que nenhum sistema somente agrícola consegue fazer, mesmo que use todos os conceitos do sistema plantio direto e tal, quando entra o animal no sistema à luz desses conceitos, muda tudo, é por isso que a gente tem dito que é a lavoura que realmente precisa dessa pecuária para ajudar o sistema a melhorar e de lambuja, isso termina produzindo alimentos de altíssima qualidade que fazem bem à saúde ao contrário do que se diz, que promovem a saúde humana, enfim, é isso que a gente tem aí. Isso é parar de falar sobre o assunto que realmente é... Mas é o caminho, mas a gente vai ter que dar escala e esse é um elemento importante para a comunicação para a gente dar como parte dessa escala que a gente precisa para fazer com que isso aconteça lá na ponta. Gente, obrigado por terem dedicado esse tempo para conversar aqui com a gente, com certeza os produtores técnicos, todo o público que nos acompanha está aprendendo muito com vocês. Davi, obrigado. Deixa o recado aí. Fala para a gente um pouquinho também do universo pecuária. Então, quem quiser saber mais, falar mais, discutir mais, trocar mais sobre este tema da pecuária sustentável, acho que a gente tem uma grande parceria que o Senar é um dos co-realizadores que a Embrapa é o principal braço técnico ali de todas as nossas programações que a Cia Brasil desenvolve e conduz o projeto ali para o Sindicato Rural de Lavras do Sul. Então, um convite de 29 de outubro a 3 de novembro de 2024, a segunda edição do Universo Pecuária Futuro Negócios e Sustentabilidade. muito conteúdo, muita carne, muita pastagem, muita troca de conhecimento, muita rodada de negócio, muita inovação. E a cultura em cima disso tudo que a gente não vai esquecer, que está associada. A cultura que também está associada a este componente pastoril que transmite tantos elementos de sustentabilidade. E onde é que o pessoal encontra informações? A rede site... universopecuária.com.br é o site com as informações sempre da programação sendo atualizadas. e o Instagram e o Facebook Universo Pecuária está lá, frequente as redes sociais que a gente vai estar sempre alimentando todo mundo. Estamos há dois meses da segunda edição, 29 de outubro a 13 de novembro em Lavras do Sul no Parque do Sindicato Rural. Obrigado. Perfeito, Danilo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Pedro, eu agradeço o nome da Embrapa. É sempre uma oportunidade e a Embrapa está de portas abertas e eu acho que Davi e esse par a união de várias entidades de diferentes atuações é isso que a gente precisa. Tudo isso que a gente conversou nós precisamos juntar gente em torno desses propósitos. E eu acho que a comunicação está no centro disso tudo então eu agradeço a oportunidade, Pedro, da gente estar aqui conversando com vocês e achando um cantinho para sempre conversar e discutir esses temas. muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez o Talk Agro vai ficando por aqui mas o Cenar RS também traz muita informação de qualidade em cenar-rs.com.br Lá você conhece todos os nossos programas e não perde nada assim como nas nossas redes sociais. Também se inscreva no canal do YouTube e no Spotify do Cenar RS para acompanhar todos os episódios e muito mais conteúdo. Além da contribuição inestimável dos nossos convidados esse episódio contou com consultoria de Henrique Padilha do Cenar RS roteiro e produção de Gabriela Perufo técnica e edição de Felipe Vilela da Padrinho Conteúdo eu sou o jornalista Pedro Pereira me despeço por aqui mas te aguardo nos outros Talk Agro podcast do Cenar RS do Cenar RS do Cenar RS do Cenar RS